Olá, tudo bem? Nesse vídeo falarei brevemente sobre o padre jesuíta Manuel da Nóbrega e a sua importância para o estabelecimento da missão jesuítica nos primórdios do Brasil colonial. Já ouviram falar da ação civilizatória e das obras de catequese, aqui realizada pelo padre Manuel da Nóbrega no século XVI? O padre Manuel de Nóbrega foi, sem dúvida, um dos agentes de maior relevo no contexto da ação missionária portuguesa aqui desenvolvida no início do período colonial. Embora tenha nascido em Portugal, o padre desenvolveu a maior parte de sua vida missionária no Brasil, para onde veio no ano de 1549, na mesma armada de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da então colônia portuguesa. Na época, o jesuíta contava com 31 anos de idade. Então, no auge da sua juventude, o padre Nóbrega havia recebido a árdua responsabilidade de liderar a primeira expedição de jesuítas às terras brasileiras. Anos depois, ele seria nomeado padre provincial, isto é, líder espiritual e governador da recém-criada província da Companhia de Jesus no Brasil. Aqui, o padre Manuel da Nóbrega viria a morrer quase duas décadas após a sua chegada no novo mundo. Feita essa breve introdução, falarei agora sobre a vida, os feitos e, sobretudo, sobre o alcance da ação civilizadora desse missionário jesuíta no estabelecimento das primeiras instituições educacionais do Brasil colônia. Considerado o fundador da cidade de São Paulo e o primeiro estadista luso-brasileiro, o padre jesuíta Manuel da Nóbrega nasceu em Portugal em 1517, supostamente na cidade de São Fins do Mil. Antes de vir para o Brasil, Manuel da Nóbrega estudou Humanidades em Portugal. Após isso, dadas as boas relações de seu pai com Dom João III, Manuel da Nóbrega seguiu para Salamanca, na Espanha, para estudar canones com o patrocínio do rei. Concluídos os estudos em Salamanca, ele retorna a Portugal, onde se matricula na Universidade de Coimbra. Lá, aos 24 anos, alcança o grau acadêmico de bacharel, tentando, em seguida, um lugar como professor naquela mesma instituição. Contudo, diz que, em razão da sua gaguez, o jovem Nóbrega não alcançou o seu intento. Após essa recusa, depois de mais alguns anos de estudo, ele teria se ordenado presbítero e, em 1544, aos 27 anos, entrado para a Companhia de Jesus. Como padre jesuíta, Nóbrega atuou como comendador do mosteiro beneditino de São Fins do Mil, tendo também servido na Companhia como procurador das causas dos pobres. Paralelamente a isso, apesar das limitações da fala, o padre também exerceu a função de pregador. Finalmente, em 1549, após uma peregrinação a Santiago de Compostela, o jesuíta recebeu a missão de levar a Companhia de Jesus para o Brasil, tendo em vista realizar um passo decisivo na evangelização do território. Juntamente com o padre, vieram ao Brasil, na Armada de Tomé de Souza, mais cinco companheiros. O desembarque dessa expedição se deu no território da Baía de Todos os Santos, na povoação de Pereira, fundada em 1536 pelo donatário Francisco Pereira Coutinho, que pouco antes havia sido devorado em um ritual antropofágico por índios locais. Nessa povoação, depois também conhecida como Vila Velha, habitavam perto de 50 moradores, entre os quais Diogo Álvares, o Caramuru, que por estar há muitos anos na terra, foi de grande ajuda para o padre Nóbrega. Nesses primeiros tempos, Nóbrega e seus companheiros dão início à catequese e à alfabetização das crianças e constroem a Igreja da Ajuda, mais tarde cedida ao clero secular. Durante essa primeira estada na Bahia, Nóbrega escreveu diversas cartas, nas quais avalia positivamente a terra e mostra-se otimista com a conversão dos indígenas, ao passo que expressa sua preocupação com o cativeiro dos nativos. Ainda nesse período, o padre Nóbrega recebe do governador-geral a terra que havia requerido para a construção da casa do nome de Jesus, tendo em vista sustentar os meninos indígenas que ali seriam ensinados. Assim, o missionário dava mais uns passos para a fundação do Colégio da Bahia. Já no final do ano de 1552, depois de passar por diversas povoações da região nordeste, incluindo a província de Pernambuco, o padre Nóbrega deixa ao encargo dos diocesanos a cidade de São Salvador, que ele havia ajudado a fundar. Então, juntamente com alguns companheiros e jovens discípulos, ele acompanha o governador Tomé de Souza em uma embarcação rumo à província de São Vicente, situada ao sul da colônia. No caminho, fazem diversas paragens, respectivamente, em Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Baía da Guanabara e Angra dos Reis. Finalmente desembarcam em São Vicente no início de 1553. Naquela província, sobre a coordenação do padre Nóbrega, começa a ser construído pelos jesuítas, com o esforço conjunto dos nativos, o Colégio de São Vicente. Depois de um tempo, após o conflito com nativos e com alguns colonos locais, Nóbrega e alguns companheiros rumam para o planalto situado no interior da capitania, onde virá a ser fundada a aldeia de Piratininga. Dentre esses companheiros, encontra-se o jovem missionário José de Anchieta, recém-chegado a São Vicente em uma expedição em que também vieram outros jesuítas de importância substancial ao desenvolvimento do projeto civilizatório naquela colônia portuguesa. No planalto de Piratininga, esses missionários jesuítas congregam nativos de três povoações para serem evangelizados. Em 1554, o desenvolvimento de Piratininga, daí seja a construção da Casa de São Paulo, fundada no dia 25 de janeiro. Nesse dia, de acordo com o calendário católico, é comemorada a conversão do apóstolo Paulo, motivo porque o colégio e a cidade da qual ele foi o marco inicial receberam esse nome. No colégio de São Paulo, os jesuítas viriam a realizar a catequese dos locais e a ensinarem os seus filhos, transferindo para ir à escola de São Vicente. Já em 1556, encontrando-se em plena atividade em São Paulo de Piratininga, Nóbrega toma conhecimento da sua nomeação por Inácio Loyola como provincial da Companhia de Jesus no Brasil. Nessa condição, por vontade do rei Dom João III, ele retorna à Baía de Todos os Santos, que nessa época era o centro religioso e a sede administrativa do governo geral e do bispado do Brasil. Na Capitania de São Salvador, quando a colônia já se encontrava sobre a administração do governador-geral Duarte da Costa, Padre Nóbrega se instala na recém-fundada aldeia do Rio Vermelho, de onde ele se desloca, frequentemente, para as suas atividades no colégio, que ajudaram a fundar, situada próxima à Baía de Todos os Santos. Nessa época, como relata em carta, o jesuíta se encontra adoentado e desanimado com a falta de comprometimento do governo geral com a ação missionária, o que teria justificado seu retiro na pequena aldeia. Lá, o jesuíta aproveita o distanciamento da cidade para refletir sobre a missão da companhia junto aos nativos. Nascendo dessa reflexão, a sua obra literária mais importante, O Diálogo sobre a Conversão do Gentil, escrita entre os anos de 1556 e 1557. Em fins de 1557, com a chegada de Mendes Sá, o sucessor de Duarte da Costa, a sede administrativa da colônia, Padre Nóbrega recobra o ânimo e, com o apoio do novo governador-geral, faz avançar a sua campanha para a conversão dos gentios nos termos em que o jesuíta havia refletido em sua obra. Já em 1559, em parte por pressão dos colonos locais, insatisfeito com o trabalho realizado pelo jesuíta junto aos nativos, Manuel da Nóbrega é enviado de volta a São Paulo de Piratininga, sucedendo-o no cargo de governador da Companhia de Jesus do Brasil, o Padre Luiz da Grã, que chegará a São Vicente na mesma expedição de José de Anchieta. Assim, no início de 1560, o Padre Nóbrega e o governador-geral Mendes Sá, acompanhados de mamelucos e indígenas aliados, rumaram em direção ao Rio de Janeiro, em armada enviada de Portugal, tendo em vista a expulsão dos franceses instalados na Baía de Guanabara, onde, com o apoio dos índios tomóios, haviam sido fundada a chamada França Antártica. Após a destruição da fortificação francesa pelos portugueses e nativos comandados por Mendes Sá, Nóbrega retorna a São Vicente, onde, juntamente com o missionário Anchieta, participará de uma árdua e arriscada negociação junto aos tamóios para promover a paz entre esses últimos, aliado dos franceses e os moradores de São Paulo de Piratininga, dentre esses, portugueses e nativos catequizados. Essa tentativa fracassou, prosseguindo os ataques dos tamóios. Enquanto isso, antes da chegada dos reforços solicitados por Mendes Sá para povoar a região da Guanabara, apoiados pelos tamóios, pouco a pouco, os franceses voltaram a criar bases naquela região, dessa vez instalando-se no continente. Tendo em vista a expulsão definitiva dos franceses, a Armada de Estácio de Sá chega a Guanabara em 1565 e os portugueses dão início aos trabalhos de fortificação e construção das primeiras casas no continente. Nesse mesmo ano, a Mandato de Nóbrega, que ficou em São Vicente. Anchieta segue para a região da Guanabara, acompanhado de outros jesuítas, para dar início à fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Já em 1567, chega a Guanabara os reforços da metrópole e um poderoso contingente vindo de São Vicente. E assim, tem início à ofensiva decisiva que expulsará os franceses instalados no território. Naquele mesmo ano, o padre Manuel da Nóbrega chega a Guanabara, onde, com a ajuda dos demais missionários, lançaria as bases do Colégio da Companhia de Jesus na cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Manuel da Nóbrega permanecerá até o dia da sua morte, ocorrida em 1570, no dia em que completaria 53 anos de idade.